Vamos atravessar vem, vamos atravessar o açude, entra, entra e vamos atravessar, vamos, vamos menino meu, vamos atravessar, vamos ó, aham meninão, e entra mesmo, isso que hoje está frio, né menino, os outros estão meio cagão não entram, mas ô menino meu nadador, é igual o dono, E está fundo aqui rapaz, com a cintura, vamos Fleche aqui ó, Fleche, vem aqui, vem Fleche, agora vai fazer a volta pô, vem Fleche, vem menininho, vem aqui, vamos, vamos, vamos ligeiro, vamos ligeiro, Aqui ó, aqui, aqui, vem, se atira, se atira, aham meninão, esse é meu guri, esse é meu meninão, aham menino meu, aham, aham, né Fleche, aham meninão, Esse é meu guri, aham, esse é o sapeca, aham, vai dar uma nadadora igual o dono, é Fleche, vamos Fleche, aham, 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 hehehe isso dizão vamos flecha vem aqui ó flecha flecha aqui ó flecha vem 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 menininho Vamos! Vem! Vem! Vamos nadar! Vem Flash! Vem! Entra! Vamo menininho! Vem! Quer correr lá com os outros! Vem Flash! Vem! Vem! Os outros só entram quando a água tá quente! Vem! Vem Flash! Tá tremendo deixa! Tá muito frio já!